Mãe, socorro! Ah é, eu avisei! Eu tô toda queimada do sol! Eu falei para usar protetor, mas não! É teimosa igual seu pai! Tá queimando mãe, olha! Bom, Ana! Agora você vai ter que aguentar até sarar! Eu vou tomar banho! Ai, ai, ai! Não sabia que a água poderia doer algum dia! Não vou tomar banho mais não! Vou assistir TV! Ai, ai, ai! Cadê o controle? Não vou ver mais TV! E ai, Ana! Foi na piscina hoje? Você não se atreva! Meu cabelo tá incrível hoje! Ai, mamis! O que foi, Ana? O papo está querendo me irritar! Só porque eu queimei do sol! Mentira, eu não fiz nada! Mulher tem um bicho nas costas da Ana! Deixa eu tirar! O fim de semana chegou! Mulher vai arrumar as malas que vamos para a praia! Que maravilha! Não vejo a hora de entrar naquele marzão e refrescar! Eba! Adoro ir à praia, pegar colchinhas e fazer castelinhos de areia! Abis, vamos comigo na água! Espera, Ana! Não se esqueça de passar protetor e você também homem! Eu não preciso disso! Eu não vou ficar muito tempo no sol! Mulher, eu deveria ter ouvido você! Agora eu tô todo queimado! Eu avisei! Agora aguenta! Epapis, você ficou no sol e não passou protetor! Deixa eu limpar a areia das suas costas! Ana, sua tia deixou sua prima aqui em casa! Mas vou ter que sair! Você pode cuidar dela para mim? Ah não, mamis! Da última vez que ela veio aqui, ela estragou meu PC! Não quero saber! Você vai cuidar dela bem direitinho! E se alguma coisa acontecer com ela, você vai se ver comigo! É brincadeira, mamis! Eu adoro brincar com a minha priminha! Quando ela vem aqui, vai ser um prazer cuidar dela! Agora está bem melhor! Oi, prima Ana! Vamos negociar! Eu deixo você brincar com o meu celular! E você se comporta direitinho! Eu tenho uma oferta melhor! Se você me der 5 mil robux, eu não chego perto do seu PC! Oferta negada! 5 mil é muita coisa! Eu acho que 5 mil é pouco! Tudo bem! Acho que você tem razão! 5 mil é muito pouco! Vou te dar 10 mil! Negócio fechado! Agora eu sou uma menina boazinha! Ana, sua prima vai ficar em casa hoje e só vai embora amanhã! Nossa! Já pensei dessa menina! Toda vez que ela vem aqui, ela é a própria! Ela jogou o meu celular na privada! Quebrou meu PC! E ainda me subornou com robôs! Hoje ela vai ter o que merece! Vou colocar o Trollador de choque no meu celular! Ela nunca mais vai querer pegar minhas coisas! Eu sei que você fez isso, prima! Mas não deu muito certo, né? Agora você vai fazer tudo o que eu mandar! Mas antes disso, só uma amostra do que vou fazer, se não me obedecer! Acho que o jogo virou neto! Papai, vamos com a gente no shopping! Vamos vai! Vão vocês! Eu estou cheio de coisas para resolver! Então tá bom! Vamos, Ana! A mamis não tem graça! Vim no cinema sem o papis! A filha não mesmo! Vamos embora! Coitado do seu pai, né filha? Verdade! A gente toma do sorvete e ele lá em casa! Mamis, vamos comprar chocolate! Ana, deixa quieto! Vamos para casa, que seu pai está sozinho em casa sem comer! Verdade, vamos! Te disse Ana, ele está até agora trabalhando! Ah, que fofo! Ainda bem que viemos embora! Eba não tem ninguém no tobogã! Menina, espera aí! É a segunda vez sua, e ainda rouba o meu lugar! Ah, menina, você não vai me impedir! Eu vou tomar seu lugar quantas vezes eu passei! Menino me deixa em paz, só me deixa escorregar! O tobogã é meu agora! Menino, você não me tira do sério! Você está proibida de subir! Você está me irritando! Se me impedir, você vai tomar um super choco! Que nunca viu na sua vida! Você está me desafiando! Não, eu estou afirmando que você vai tomar uma super choco! Ok então, se você ganhar de mim, eu deixo o tobogã para você! Eu aceito! Você aceitou o meu desafio! Agora aguenta essa! Sua fedeira! Menino, você mexeu com uma pessoa errada! E não me chama de fede no super ralho! Agora você nunca mais vai querer mexer comigo! Tudo bem, você ganhou! O tobogã é seu! Ana troca de roupa que hoje vamos na praia! Fim de semana maravilhoso! E mamis? Que foi menina? Você não está vendo que vim para a praia para relaxar! Isso aqui está muito chato! Não tem ninguém para brincar! Meu Deus, porque eu tive a ideia de vim para a praia com a Ana? Você pode entrar comigo na água! Eu não quero entrar agora, porque eu estou resolvendo algumas coisas no celular! Por favor mamis, só um pouco! Não! Mamis, você sabia que eu consigo segurar a respiração por 20 segundos! Muito bom minha filha! Você vai ser uma ótima nadadora! Eu vou te mostrar, mas você precisa contar até 20! Eu vou contar, mas depois me deixe em paz! 1, 2, 3 Essa menina está muito quieta! Tem alguma coisa errada! Minha filha, fala comigo! Que legal! Você entrou na água! Vamos brincar de que agora? Mãe, mãe! Tenho dois dentes moles! O que eu faço? Ana, assim que cair você coloca embaixo do travesseiro! E deixa lá que a fada do dente traz dinheiro para quem perde o dentinho! Tive uma ideia! Eu vou arrancar todos os meus dentes, e vou ficar rica! Poxa, saiu só um dente! Nossa, todo esse trabalho para perder só dois dentes! Só três dentes, assim eu vou ficar pobre! Agora vai! Se eu não perder todos os dentes eu desisto! Agora tá bom! Pelo menos vou conseguir um dinheiro bom com esses dentes! Nossa, quantos dentes! Quanto? Cinco centavos tá bom! Que fada do dente, mão de vaca! Ela me roubou! Família, recebi meu abono de final de ano! E decidi que vou investir em Botox! Porque já cheguei na idade e não quero parecer velha! Que legal mulher! Vai ficar maravilhosa! Mamis, você já é linda assim! Não precisa mudar nada! Mas você que sabe! Quando chegar na minha idade, Ana você vai saber o que eu tô falando! Mamis, se você está feliz, eu também estou! Seis horas e meia depois... Meus amores, voltei! E aí falem alguma coisa! Tô esperando! Meu Deus, se eu falar a verdade! Vou dormir no sofá! O que essa mulher contou? Agora sim tá parecendo uma coroa de 50! Coitada! Gostaram? Alô, doutora Flavinha! Marca o Botox para a família toda! Eles adoraram! Oi galerinha, obrigada por assistir até aqui! Não esquece de deixar o like! Até o próximo vídeo!